Olá pessoal, tudo bem? A gente está em São Paulo porque a Kawasaki lança a linha 2020 da Versys 1000, a Big Trail da fabricante, a topo de linha da família Versys, que vem em duas versões, essa é a Standard e a GT, a Grand Tourer, que a gente vai mostrar daqui a pouco e vai analisar a parte técnica. Vamos lá? Bom, para falar melhor do que qualquer um aqui sobre as novidades da Versys 1000, eu trouxe aqui o Alex Noé da Kawasaki, da parte técnica e ele vai contar um pouquinho para a gente das principais novidades da Versys 1000. Então, essa moto aqui que nós estamos ao lado é a Versys 1000 Grand Tourer, então ela está cheia de novidades, principalmente eletrônicas, ao passo que a Standard também tem grandes novidades eletrônicas, mas essa tem algumas adicionais. Então, ambas as motos, elas têm controle de tração, elas têm piloto automático, elas têm kibs, que é o nosso freio ABS inteligente, elas têm também o controle de curvas, que ajuda o piloto a fazer a curva que ele estava querendo fazer, sem perder a curva, e algumas outras funções. Mas também ela tem um painel TFT, a versão Grand Tourer, no qual ela te dá muito mais informações que nas versões anteriores. Então, ela te dá, inclusive, até com que ângulo você está inclinando a moto, tanto o imediato, o instantâneo, quanto o maior ângulo que você atingiu. Ela também tem aqui na lateral luzes auxiliares, ou paróis auxiliares para fazer curva, que à medida que você vai deitando a moto numa curva, ela vai acendendo uma sequência, aqui, de três lâmpadas em LED. Então, à medida que você vai, quanto mais você inclina, acende a primeira, acende a segunda, acende a terceira. Então, você tem uma iluminação lateral da pista, que te ajuda a fazer melhor a curva. E também tem quickshifter bidirecional, né? Exatamente, bidirecional, nas duas versões, aliás, desculpa, só na GT. E, bom, os ajustes também de suspensão eletrônica são todos feitos por aqui, né? Todos os ajustes, na verdade, são feitos via painel. E tem o app, né? O app... Tem, mas antes de falar do app, você tocou na suspensão. A suspensão dessa aqui chama-se KEX, que é a suspensão controlada eletronicamente. E, na verdade, o que ela tem? Ela tem um pacote de três tipos já pré-configurados, de amortecimento, tanto da dianteira quanto da traseira, que você pode escolher, inclusive, durante a pilotagem, usando apenas um botão. E tem o modo do usuário. Então, o usuário pode configurar absolutamente tudo na suspensão. Retorno, pré-carga, atenção, tem vários níveis para você poder ajustar. E no amortecedor traseiro, você tem três configurações, que é uma só o condutor, outra é condutor mais bagagem e outra condutor, bagagem e passageiro. Então, no toque de um botão, você aciona esse tipo de amortecimento, conforme a sua necessidade. E aí, o app permite esse ajuste também, né? Então, tudo que você faz na moto, você pode fazer no app também. Com a vantagem que você pode fazer antes de sair para pilotar. Então, você configura absolutamente tudo da motocicleta e, depois, você passa via Bluetooth para a moto e ela se adapta e ela liga alguns dispositivos que fazem, inclusive, a traseira subir ou descer. Então, é um negócio, assim, tecnologicamente bem avançado. Esse aplicativo, ele está disponível tanto para Android como para iOS? Exatamente. Só fazer o download. Só fazer um download. É um aplicativo gratuito. É gratuito. Mas, ele só vai te servir se você tiver ou essa moto ou uma Ninja H2 SX. Tá, são os dois únicos modelos. A versão GT e H2 SX que são compatíveis com esse aplicativo aqui no Brasil ou é geral? É geral. Tá, são os únicos dois modelos até o momento. Isso. Que permitem... Tem algumas versões de Ninja H2 que tem também. Ah, tá. Mas, são basicamente Ninja H2 e Versys 1000. Tá. E, bom... Essa aqui, então, é a versão topo de linha da linha Versys 1000, certo? Da família Versys como um todo. Isso. E, bom... Tecnologia, então, é serviço do piloto para facilitar a vida do piloto. Para comodidade, para conforto, para tudo, né? Aquecedor de manopla, por exemplo, né? Exatamente. Bem lembrado. Tem um aquecedor de manopla que tem três níveis de aquecimento e você pode também desligar, se for o caso. Bom, tem as bolsas, né? Que a versão Grand Tour vem com o kit completo de bolsas. Kit completo e exclusivo para a versão Tour, né? A versão Standard não tem essas bolsas. Eu confirmei aqui com o pessoal da Kawasaki, né? Que não... Essas bolsas não serão vendidas como opcionais para a versão Standard. Elas são exclusivas da versão GT. Ah, bom, tem algumas coisas. Ah, tem o acelerador. Nessa versão aqui, nós temos válvulas de aceleração eletrônicas aqui no corpo de injeção, que alimenta o motor. E o acelerador, ele não tem cabo. Ele tem aqui um sensor que informa para a ECU qual que é a abertura da manopla e ela faz a abertura das válvulas de aceleração controlando a entrada de ar. E durante a apresentação, você falou de um detalhe do acelerador em relação ao piloto automático. Ao piloto automático, né? Então, quando você aciona o piloto automático, que tem algumas pequenas condições para você poder acionar, como velocidade, é só a partir de uma determinada velocidade ou de marcha. Quando você aciona o piloto automático, você solta o acelerador e ele se posiciona numa posição aqui que vai fazer o piloto automático funcionar. Se você quiser desligar, você aciona ele um pouquinho mais para frente. Tem esse jogo aqui, tá vendo? Esse jogo aqui faz com que você desligue o piloto automático. Ou você acelera mais. Ou acelera mais e aí também. Ou aciona freio, embreagem. Freio, embreagem, troca de marcha. Tudo isso faz com que ele seja desligado. Ou o botão também. Ou o próprio botão. Bom, basicamente é isso, né? A Versys 1000 traz aí tecnologia da Versys 1000 2020 para facilitar a vida do motociclista. A linha 2020 da Versys 1000 chega às lojas da Kawasaki na segunda quinzena de julho. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva em nosso canal. Em breve a gente testa essa novidade, leva para o China, tudo o que vocês vão pedir. Certo? Até a próxima.